Dei Paulo Magrão que tá barulhando tudo aqui no vale, passeio Tem que respeitar que é o gravo da putaria Diretamente do 019, pô, a barulha no São Paulo Ela viu que não está o placa, comentou com as amigas As piranhas até sorriu Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Ela viu que não está o placa, comentou com as amigas As piranhas até sorriu Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Toma na chota, piranha gostosa Toma na chota, vai Toma na chota, piranha gostosa Tem Paulo Magrão que está barulhando tudo aqui no vale, passeio Tem que respeitar que é o gravo da putaria Diretamente do 019, pô, a barulha no São Paulo Ela viu que não está o placa, comentou com as amigas As piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Ela viu que não está o placa, comentou com as amigas As piranha até sorriu Joga a piranha pra tropa dar arrancadinho Toma na chota, piranha gostosa Toma na chota, vai Toma na chota, piranha gostosa 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 Amém.